Então vamos falar da quinta habilidade para você dominar o futuro, dominar o mercado, dominar sua profissão, dominar seu emprego, dominar onde você estiver. A quinta é a seguinte, a capacidade de trabalhar eficazmente com os colegas e colaborar para atingir suas metas comuns, levando em consideração as necessidades e habilidades de cada pessoa. Que habilidade é essa? Coordenação com os outros. É a habilidade de você coordenar com os outros. Sucesso não é um esporte individual. Sucesso é um esporte coletivo. Eu queria que você entendesse isso. Sucesso não é um esporte individual. Sucesso é um esporte coletivo. Dificilmente você vai ter sucesso individualmente. Por que acontece com sucesso? Você começa a crescer, você começa sozinho. Eu comecei sozinho como coach. Eu comecei, era só eu. Era só eu. Então eu fui lotando a minha agenda. Não cabia mais ninguém na minha agenda. E aí eu preciso de quê? De uma ajuda, de uma assistente pessoal, de uma secretária que comece a falar com os clientes. Porque eu tinha que atender um cliente atrás do outro. E aí de repente, pô, tinha que alguém gerenciar alguém que vai faltar. Pô, pagava uma secretária. Então eu preciso gerenciar pessoas. Eu preciso de outras pessoas. Chegou uma hora que tinha a fila de espera de cinco meses. Eu precisava direcionar esses clientes para um outro coach da minha equipe. Então eu precisei criar uma equipe de coaches. Sucesso não é um esporte individual. Sucesso é um esporte coletivo. Um cirurgião nunca faz uma cirurgia sozinho. Ele faz junto com um anestesista, junto com um instrumentador, acho que é assim que fala. Junto com um técnico de enfermagem, junto com um enfermeiro, junto com um monte de profissionais. É verdade. É como se você tivesse uma pipa. Essa sua pipa tem uma linha, né? E a sua linha sozinha, ela tem um tamanho. Depois, para a tua pipa voar mais alto, você precisa de mais linha. E esse mais linha vem dessas pessoas. Que incrível, Paty. Adorei essa embologia. Você conseguir ir mais longe. Senão você vai ficar soltando a pipinha aqui, né? Senão você vai ficar sempre curto. Pipinha curta. Isso me lembra uma coisa que você trouxe no último podcast, que inclusive algumas pessoas comentaram dessa frase, né? Que é sobre a habilidade de entender de pessoas. Que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Você não entende. É isso. Você não consegue ter sucesso. É do Simon Sinek. Porque é aí que mora o perigo. Coordenar pessoas. Cara, às vezes é mais fácil você inventar a bomba nuclear do que você coordenar pessoas. Porque é ali que começam os conflitos. É ali que, ah, eu não faço. Ah, eu não sei o quê. E pá, pá, pá. Não, fulano. Não, fulano não vai... Aí começa, né? Porque as pessoas têm as suas complicações. Se você não tem a habilidade... Que é a coordenação com os outros. Que é entender a habilidade de cada pessoa. Você lembra do engenheiro da NASA? Lembra do engenheiro da NASA? Que foi perguntado pra ele, cara, qual foi o maior desafio pra levar o foguete à Lua? Ele falou, gente, o maior desafio foi liderar aquelas pessoas. Não foi a engenharia de foguete pra fazer o foguete chegar a Lua. Da NASA, cara. Na NASA. Foi, gente. Simon Sinek diz que 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Eu posso falar uma coisa que tem nada a ver com isso? Claro que pode. Só me lembrou aqui, João e Carol. Tudo de ruim a gente corta. João e Carol, eles pequenos assim, deviam ter uns 7 anos talvez de idade. Pequeno, mas já médio assim, médio, né? 7 pra 8, uma coisa assim. Aí, não sei o que, não sei o que, que eles falaram na NASA. Aí, a gente falou pra eles, né? Vocês foram na NASA quando vocês eram pequenos. Aí, eles, o quê? A gente foi na NASA? Tinha até uma foto na sala, né? Na sala de casa. Assim, essa foto aqui, ó. Aí, eles tinham uns 4, 5 anos de idade, né? Quando foram na NASA. Uns 4 anos, eu acho. Aí, João virou assim, indignado. Fiz assim, como é que você leva a gente na NASA quando a gente não sabe nem a diferença da NASA de um pacote de biscoito? Foi isso mesmo. E agora que a gente mora nos Estados Unidos, é uma hora da NASA, nunca fomos lá ainda, né? Temos que levar aí. Temos que parar de encher o saco da gente que a gente não levou. E essa linha lógica, né? Que o Simon Skinnick fala de 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende gente, você não está fora dos negócios, vale pra família, né? 100% das famílias são pessoas. 100% das religiões são pessoas. 100% dos projetos que mudam o mundo são de pessoas. 100% dos grandes líderes são pessoas. É sempre sobre pessoas. Pessoas, sempre. Então, a quinta habilidade é saber coordenar, não é os outros, é com os outros. Mas quando eu falo com os outros, é os outros também, né? Coordenar. Quando você é pai, quando você é mãe dentro da sua casa, tem muito pai e mãe que não sabe como gerir os filhos. Tem muito pai e mãe, e eu não estou falando nem de gestão, nem de curso de pai, é de gente mesmo, né? Tem muito pai e mãe que fala assim, caramba, cara, meus filhos não largam o celular. Meus filhos não sentam na mesa, né? As pessoas acham que é normal o filho passar o dia no celular. Acha que é normal chamar o filho pra vir pra mesa e o filho reclamar. Tem família que acha que é normal ter que acordar o filho 3, 4 vezes pra ele sair da cama de manhã. Não, nada disso é normal. Nada disso é adequado. Isso é a média. A média faz isso. Então, quando você entende de gente, nossos filhos chegam... Esses dias eles tomam um café com um amigo e ele olhou assim pra mim e falou assim, sozinhos? Que eu expliquei pra eles que 8 e 15 da manhã, nossos filhos têm que estar aqui embaixo, arrumados, de banho tomado. E quem acorda eles? Ninguém. Eles acordam com conta própria. Eles organizam o despertador, acordam com conta própria. Desde os 10 pros 11 anos de idade, são eles que se acordam sozinhos, eles que chegam na hora marcada e se chegar 8 e 16 é atraso. Ah, eles nunca na vida se atrasam, claro, são gente, eu me atraso, a Paty se atrasa, eles eventualmente se atrasam, mas 90, 95% das vezes, 8 e 15 estão aqui embaixo prontos, banho tomado, cheirosos, arrumados, sem ninguém ter acordado. Isso é entender de gente. Fazer isso com eles é entender de gente.